Escuta isso Deus não vai pedir licença para resolver o teu problema O teu clamor subiu, chegou ao céu, mexeu com Deus e Ele está de pé Os seus inimigos investiram para contemplar o teu fracasso Só que desceu um anjo ao teu respeito e Ele já quebrou o laço Marque a hora o dia porque o Senhor contigo está falando E Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que te prometeu Deus vai confundir teu inimigo E quando Ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória Glorificando a Deus Deus vai te ver de posse da vitória Deus vai te ver de posse da vitória